Música Bom dia pessoas, tudo bom com vocês? Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que aconteceu ontem, mas depois eu conto sobre isso. Antes, tô fazendo aqui o meu café, acabou meu xilitol, mas hoje eu vou passar e vou fazer uma jarra de café, não vou beber tudo. Então eu vou colocar o adoçante normal mesmo, aquele que não é muito bom, mas vou colocar só pra tirar aquele amargo do café, como eu disse pra vocês, não consigo tomar mais, café puro, não dá. Vou mostrar pra vocês aqui a minha armação. Olhem pessoas, coloquei aqui o pó, vai descer direto na garfinha e tô esquentando a água aqui. Essa água já tá com o adoçante, pra ver se fica um pouco mais cara de café normal, né gente? Então é isso que eu vou fazer, agora bora conversar. Pessoas, eis que vida social pra quem quer perder peso é duro, viu? É muito duro. Ontem vocês viram o vídeo que eu postei pra vocês, tal, que eu finalizei ali na banana, né? Enfim, mas eu achei que eu tinha finalizado ali. Mas, vocês sabem que eu conto tudo pra vocês, a minha pastora, a Michelle, o meu pastor, falou Vamos no Recanto Árabe, vamos, vamos. Daí eu falei, não, eu já fechei a minha janela, né? A Michelle, não, nem que for pra vocês irem de companhia, tal. Aí eu pensei, vida, tá bom, vamos. Lógico que daí eu não ia ficar olhando, mas eu tentei fazer o meu melhor, e é isso que eu vim contar pra vocês. Eu fiquei feliz por isso. Graças a Deus, por quê? Porque eu já tinha comida aqui em casa, já tinha feito minhas refeições, vocês viram, chegando lá, eu e meu esposo combinamos, vamos pedir água. Porque ele também já comeu, e ele também tá tentando segurar pra perder peso, né? Gente, isso foi mexer na sombrancelha, mas olha isso. Olha, e essa aqui é bonitinha, agora olha essa. Ai, ninguém merece. Aí, pessoas, pedimos água, eu e ele, uma garrafinha de água. E aí ele pediu um quibe, um quibezinho desse tamanho assim, gente, pra ele experimentar. E eu pedi uma esfirra integral de brócolis com ricota. Ai, eu me senti muito assim, gente, só na dieta. E aí, pessoas, eu pedi somente uma esfirra, aí ele viu uma esfirra e ele pediu uma esfirra de carne. Então, ele comeu um quibe, ele não tá fazendo, né, gente, jejum, nada. Ele só tá diminuindo na alimentação dele. Então, ele comeu um quibezinho assim, uma esfirra assim, porque nesses lugares chiques, é tudo caro e minúsculo, né? Então, uma esfirrinha quadradinha desse tamanho, eu tenho a foto aqui pra mostrar pra vocês. É essa daí, como vocês podem ver, água, uma esfirra integral com brócolis e ricota. Então, pessoas, o que eu quis dizer pra vocês? Que eu fiquei muito feliz, tá? Ah, eu saí, meu jejum ficou menos, no caso, né, assim que eu terminei de comer, eu já entrei em jejum de novo. Mas eu quis mostrar pra vocês que eu quero este controle pra sempre. Que quando eu for sair, que eu coma um negocinho, que seja assim tudo lindo, gente. Então, eu quero contar isso pra vocês, que aconteceu comigo ontem. Que, como eu disse, vida social, a gente saiu. Mas eu consegui, por eu já ter comido, já ter me alimentado, eu comi uma coisinha só e tentei escolher o melhor possível do que tinha lá. Certo, pessoas? É isso. Pessoas, voltando ao assunto de comer no meio da semana, assim, comer fora. Como eu disse, como a Lê Canofre disse, né, o fora tem que fazer parte da sua dieta também. E é o que não fazia, porque eu sei que eu tinha, talvez, eu poderia ter aquela compulsão tal, eu poderia falar assim, agora já comi mesmo, agora já era. E comer, arregaçar com o resto do dia, com o resto da semana. Enfim, não foi a primeira vez que me chamaram. Muitas e muitas vezes eu disse não, não mesmo. Então, eu era, tipo assim, a chata. Chamava a gente no meio da semana pra ir em qualquer lugar, eu não ia. Então, o que aconteceu ontem? Eu queria meio que esse medo sumisse, esse medo de, tipo, eu não posso comer muito, eu vou experimentar uma coisa e ponto. Por quê? Porque eu já comi, já fiz as minhas refeições no dia. Então, meio que foi, tipo assim, quebrar o medo, entendeu, gente? Não que eu vou ficar saindo todo dia no meio da semana, não. Mas que se alguém me chamar, que eu não acabe com tudo, entendeu, gente? Foi, tipo, isso. Porque todas as outras vezes, esse tempo que a gente está aqui junto, eu dizia não. Eu só saí no final de semana. Certo, pessoas? É isso. Então, bora pro deseoso, porque a luta não para, não é mesmo? Continue lutando, você que está aí querendo perder seu peso, que a gente vai chegar lá. Certo, pessoas? Agora está sendo mais difícil, mas não é impossível, né? Graças a Deus que a gente tem um dia após o outro. E é isso. É, vou passar meu café aqui e já conto pra vocês como é que ficou o gosto. Então, pessoas, hoje depois de muita conversa, tem gente que acha que eu não estou falando muito, né, gente? Mas é porque eu já tenho tantos vídeos aqui que eu falei, e claro, se eu tiver algum assunto sobre qualquer coisa, eu vou falar. Teve até uma amiga, tá, respondendo uma outra pergunta. Uma amiga que perguntou como que eu consegui fazer os oito dias de jejum, se ela faz, eu acho que, eu não sei se é 24, só que ela fica medindo, fazendo o teste de hipoglicemia, alguma coisa assim. Ela disse que o dela eu acho que altera, alguma coisa assim, eu não entendi direito a pergunta. Mas ela perguntou como eu consegui. Gente, quando eu resolvi fazer os oito dias, foi tipo assim, um start que deu no meu cérebro. Sabe quando você tá pronta, sua mente tá pronta? Mas só que eu não resolvi, eu falei, eu vou fazer oito dias. Não. Eu comecei, eu falei assim, não, eu vou fazer jejum, não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou, eu quero. Eu tava pronta pra isso, preparada pra isso. Então, foi se passando os dias, eu queria fazer no mínimo cinco, eu lembro disso. E aí foi indo, os dias foram passando, só que naquela época eu não tinha feito exame, eu não fazia nada, não sabia de nada. E eu também não senti nada, viu pessoas? Na verdade, o que eu senti em relação ao longo tempo de jejum, tá especificado aqui no canal, tem uma playlist desse jejum que eu fiz de oito dias. Então, foram se passando os dias, todos os dias eu tava gravando e relatando pra vocês o que eu tava sentindo. O que eu posso adiantar é que não foi nada estrondoso, nossa, passei mal, não sei o que. Não, eu não senti nada disso. E ao longo dos dias, dos oito dias, eu bebi a água, tentava beber chá de vez em quando, porque eu não gosto de chá, mas eu bebia café. Nesse tempo, eu bebi o café sem adoçante. Gente do céu, parecia uma sirene, minha sobrinha, às vezes vira o gritinho, machucou aqui, que eu até perdi o fio da miada que eu fui lá ver. Mas não foi nada, graças a Deus, ela tava brincando na bicicleta. Enfim, naquele tempo eu não bebia café com adoçante. E naquele tempo que eu fiz os oito dias de jejum, eu estava na faixa de noventa quilos, noventa e poucos quilos, entenderam pessoas? Então, como eu disse pra vocês, agora o meu pensamento já é outro. Agora os quilos é outro, por mais que eu ainda precise perder peso, que agora a gente tá na faixa dos setenta, mas não sei, gente. Eu não sei se eu faria de novo. E como eu disse, agora eu bebo café com adoçante. Certo, pessoas? Então é isso, respondendo a pergunta da amiga, mas era isso que eu fazia. Foram se passando os dias, eu não me preocupava porque eu queria, né, fazer o jejum longo. E era isso, só bebi água, chá e café. Beleza, pessoas? Então bora pro nosso café da manhã. Eu vou deixar aqui pra vocês quantas horas de jejum, o print, e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, deu essas horas aí de jejum. Beleza? Bom, então meu café hoje, deixa eu dar uma clarealda aqui. Aqui vai ser um ovo, o queijinho Minas picadinho, né, o queijinho Minas meia cura picadinho, coloquei aqui no meio, eu acho que ele fez isso aqui, ó. E uma colherzinha pequena de requeijão, tá, pessoas? Esse aqui é o meu ovinho, e aqui é o meu café passado com adoçante. Mas na hora que eu cheirei ele, falei, meu Deus, tá forte. Mas enfim, vou beber com vocês. Vou voltar pra mim agora, corta pra mim agora. Enfim, pessoas, aqui tá o cafezinho. Vamos ver o gosto. Nossa! Eu fiz a zagareta, porque primeiro vem o forte do café, mas depois vem o docinho do adoçante. Então, tá tudo certo. É que eu fiz menos água, então ficou mais forte mesmo o café. Tá forte e doce, então por isso que eu fiz essa careta. Mas bebível, não tá só amargo. Se fosse só amargo aí, meu Deus. Então tá, bora lá tomar o nosso café da manhã. Gente, deixa eu contar uma outra coisa pra vocês. O meu kefir tava dormindo, né? Eu tinha colocado ele pra dormir, porque eu tava gastando muito leite. Aí hoje, hoje agora, né, quase agora, coloquei ele de novo, gente, pra funcionar. Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoas, que lindinho ele tá aqui dentro. Ele tava bonitinho. Eu vi ele, tirei ele, lavei ele, limpei ele. E ele tava bonitinho. Não tava com partes escuras, nada. Então, parecia que ele tava funcionando ainda, né? Isso a gente vai saber agora. Depois que... Vamos ver se ele vai fermentar. Se ele fermentar, então quer dizer que tá tudo ok. Se não, quer dizer que ele morreu, né, gente? Mas espero que não. Eu conto pra vocês. Pessoas, como eu disse pra vocês, eu tive que limpar o meu kefir, né? Lavar ele bonitinho, porque ele ficou três meses dormindo, tá, pessoas? Então, faz muita gosma, muita, muita, muita. E aquela gosma, ele deixa ele mais ácido. Entenderam, pessoas? Por isso que eu lavei. Tem pessoas que lava com leite, que é o mais certo lavar com leite. Tem pessoas que lava com água mineral. Enfim, eu não uso muito o kefir. Também eles dizem que não pode lavar muito. Aí eu não sei. Você faz do seu jeito aí. Quem sou eu pra falar de kefir, entendeu? Eu não fico assim, nossa, como eu cultivo o kefir. Não sou o expert. Tem os próprios experts aí na internet e no YouTube, se vocês quiserem saber mais sobre o kefir, tá? E ele tem lá os benefícios dele, tá, pessoas? Dá uma pesquisada também. Regularizar o intestino e tal. Enfim, muitas coisas, tá? Pro nosso corpo mesmo. E é isso. Pessoas, agora que eu vi, hoje no meu instante, uma amiga, tá pedindo ajuda, porque o filho dela tem anemia e ele precisa de um transplante. Eu acho que ele já foi transplantado, só que ele precisa de cuidados. E ela pediu pra mim, se eu pudesse conversar com vocês, quem pudesse ajudar, porque ela precisa de uma quantia, um valor que ela não tem no caso, né? Então, eles estão fazendo uma vaquinha pra ela poder juntar esse dinheiro. Eu não conheço a amiga, mas vou deixar o Instagram dela aqui. Lá tem tudo sobre o que aconteceu, né, o que acontece com os filhos dela. E eu acho que também tem o link pra entrar nessa vaquinha. Então, eu só estou aqui passando porque ela me pediu, tá, pessoas? Mas, antes de qualquer coisa, vão olhar lá, conversem com ela no privado do Instagram, qualquer coisa, tá? Todos pelo Daniel 1. Entra lá, se vocês puderem, no Instagram. Tá bom, pessoas? E eu espero, amiga, que dê tudo certo para os seus filhos, que eles vão ser curados em nome de Jesus, tá bom? Pessoas, voltei aqui rapidinho. Vou fazer ver o que eu vou comer de almoço. Daqui a pouco também, hoje, tem academia. Mas deixa eu mostrar pra vocês, pessoas. Eu estou assistindo o Felipe Neto, gente. Olha lá. Eu gosto. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. E é isso. Bora lá fazer meu babá? Já já eu volto. Pessoas, voltei. Hoje eu respondi um monte de gente, de vocês, de pessoas, lá no Instagram. Que eu fico, às vezes, muito tempo, não dá pra responder todo mundo. Mas, enfim, olha o calor que tá fazendo aqui, gente. Eu sempre com essa cara mal acabada, né? Enfim. Ficou pronto o meu almoço e eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoas, que delicinha. Eu piquei couve, não temperei. E aqui é carne seca, tá, gente? Que eu faço a cebolada. Mas aqui não tem cebola porque eu não gosto muito. Então, acho que tem uma perdida aqui, ó. Então, daí eu não tempero aquele porque esse já tem um tempero desse. Então, eu gosto assim e tô aqui na cama, sim. E é isso, pessoas. Pessoas, não sei se vai dar pra ir na academia hoje, porque já tá tarde, mas 20 pra 6. 20 pra 6? Não, 5 e 12. Vocês viram que eu comi. E agora eu vou beliscar coco pra eu poder fechar a minha janela. Tem abacate, mas eu não quero comer abacate, né? Tô muito pesadinho hoje. Então, eu vou comer coco. E é isso. E vou finalizar meu vídeo por aqui. Então, pessoas, qualquer coisa que acontecer no dia, eu venho aqui e falo pra vocês. Mas eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque depois eu tenho igreja e é melhor finalizar esse vídeo antes de eu ir pra igreja pra postar pra vocês, tá bom? Mas é isso. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar pra mim, pergunta aqui embaixo. Assim que der, ou eu respondo nos comentários ou eu respondo aqui pra vocês. Certo, pessoas? Então é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.